3'17 Agora tem que tentar segurar um pouco mais de frequência Senão vai ficar 6'80 Se ficar 6' baixo já dá Quando pequeno eu jamais imaginei Ser a maior medalhista feminina do Brasil E campeonatos mundiais E hoje fazer história mundialmente Sendo a primeira tricampeã mundial De maratona aquática Em campeonatos mundiais, na prova dos 25 Ninguém nunca tinha feito isso E em seguida Ter essas duas etapas da Copa do Mundo E na segunda etapa conseguir uma vitória E ser hoje A maior vencedora das etapas de Copa do Mundo Então acho que as coisas Elas vão acontecendo Automático Quando você treina e tem bons resultados Você quer sempre melhorar Então acho que Essas conquistas ainda tem um longo tempo Para poder ir aumentando Obrigado 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 Obrigado